Não precisava ter mentido Não precisava ter mentido que era meu seu coração Tinha outro na jogada vi de longe da calçada Ele te passando a mão E você deixou, você deixou, você deixou ele tocar, ele tocar Roubando a exclusividade, nosso amor é verdade Agora tem de acabar Vá pro diabo que carregue Não tô aqui de bom, não Seu amor não foi direito, para mim não tem mais jeito Vou esquecer seu coração Vá pro diabo que carregue Não tô aqui de bom, não Seu amor não foi direito, para mim não tem mais jeito Vou esquecer seu coração Não precisava ter mentido que era meu seu coração Tinha outro na jogada vi de longe da calçada Ele te passando a mão E você deixou, você deixou, você deixou ele tocar, ele tocar Roubando a exclusividade, nosso amor é verdade Agora tem de acabar Agora tem de acabar Seu amor não foi direito, para mim não tem mais jeito Seu amor não foi direito, para mim não tem mais jeito Vou esquecer seu amor Vou esquecer seu coração